Mais foda e poucas ideias, que hoje eu não quero conversa Fala mais, bota buceta pra jogo que eu não perdoo se brota na reta Eu calado, sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu calado, sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu só quero fuder, eu não quero conversa, só quero transar, não quero conversa Eu calado, sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu calado, sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu só quero fuder, eu não quero conversa, só quero transar, não quero conversa Só quero fuder, eu não quero conversa, só quero dançar, eu quero conversa Eu calado, sou poeta, ela é triste, perna aberta Eu calado, sou poeta, ela é triste, perna aberta Eu só quero fuder, eu não quero conversa, só quero dançar, eu quero conversa Só quero fuder, eu não quero conversa, só quero dançar, eu quero conversa Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Mais foda e poucas ideia que hoje eu não quero conversa Falar mais volta a buceta pra jogo que eu não perdoo se prota na reta Eu calado sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu calado sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu só quero fuder, eu não quero conversa, só quero transar, não quero conversa Eu calado sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu calado sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu só quero fuder, eu não quero conversa, só quero transar, não quero conversa Eu calado sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu calado sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu só quero fuder, eu não quero conversa, só quero transar, não quero conversa Só quero fuder, eu não quero conversa, só quero transar, não quero conversa Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar